Mas é que a gente pode... Nunca, 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 nunca... A minha irmã deixa de conta. Eu deixo um e eu deixo sempre, mas eu... Não, a minha irmã é pior. Mas não fazem conta. Também há. E depois a gente deixa passar, e depois a gente deixa passar... Ah, não faz! E todos dizem a mesma coisa, mas dizem o teu carro e a mesma coisa. Pois, pois. Então tu levantas e depois a gente levantou o seu tempo, não é? Não, não.